Olá, amores! Sou eu mesmo, a Diva Mora, e tem diversina no ar. Olá, amores! Como vocês estão? Atendendo a pedidos que eu botei lá no meu Instagram, nos stories, uma enquetezinha perguntando que tipo de vídeos vocês gostariam de ver agora no mês de dezembro aqui no canal. E várias pessoas pediram receita de algum doce pra Natal. Então eu pensei, amores, vou fazer a receita que eu sempre faço todo ano, que eu vou na casa de alguém, ou vou na casa da família, que é sucesso, todo mundo come, todo mundo vem toda hora e fala pra mim Nossa, a Diva arrasou! Diva, papai! Diva que doce é aquele! Diva, eu já comi três vezes! Definitivamente é a sobremesa que dura menos tempo na mesa. E é uma cheesecake de morango. Eu normalmente gosto de fazer cheesecake de frutas vermelhas, né? Eu vou comprar um mix. Morango, cereja, uva vermelha, berries, some berries, todas essas berries. E faço com uma xícara e meia de açúcar, uma calda com açúcar primeiro. Depois eu boto as frutas já cortadinhas do jeito que eu quero. E eu faço aquela geleia, né? Ficou tipo uma geleia. Mas, pasme! Duas vezes que eu fui no mercado, eu não encontrei nem um morango bonito. Nem morango tinha, na verdade. Nem uma fruta vermelha bonita. Eu falei, pasma! Assada! Tipo, como é que eu vou fazer minha sobremesa? Preciso de frutas vermelhas. E aí eu encontrei lá um morango em caldas. Vou fazer pela primeira vez, poremos a xerra pra que tudo dê certo nessa deliciosa Cheesecakes e morango. Então se você não sabe o que fazer pra levar na festa que você vai de Natal, levar no encontro com os amigos, enfim, onde você for passar Natal, ou até mesmo sozinha, por que não? Definitivamente a sobremesa que você vai comer rezando. Se sobrar na geladeira, você vai dizer, ai meu Deus. Cada dia que vai passando vai ficando mais gostosa. E se você é novo por aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai ficar por dentro de todos os vídeos assim que eles entrarem aqui no canal. Pum, bateu aqui, pá! Bateu no seu e-mail, é batata. E é claro, né, comenta, compartilha, fala o que você achou desse vídeo, outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal, aqui no Divi Ensina Culinária, enfim, fica à vontade, deixe sugestões, são muito bem-vindas. E lembrando todos vocês que estamos em dezembro, né, obviamente, por isso estou assim tão natalina. Ai como eu tô natalina, ai como eu tô, ai como eu tô, ai como eu tô natalina. Vocês acreditam que eu fiz esse look do zero só pra fazer a sobremesa hoje? Então deixe muito aqui nos comentários o que vocês acharam do meu look, assim, Desperate Housewives Natal. Já deixa aqui nos comentários. E eu tenho a campanha que eu comecei alguns meses atrás aí pra chegar rumo a 1k até dezembro. Estamos muito perto. Agora falta menos de 200, falta 100 e pouquinhos, não sou boa de matemática, sou de exata. Da cidade de Hawkins, 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 Hawkins. Então não me cobrem números, mas eu tô com 800 e pouquinhas pessoas, 810, 815, uma coisa assim não é, uns 806. Alguma coisa aí, entre 806 e 810. Então assim, falta pouquinho, 190, 190 inscritos, vamos ajudar a compartilhar pra esse canal bombar. Ia trazer vídeos mais incríveis ainda pra você. Então vambora fazer essa cheesecake, vai ficar maravilhosa, e quem fizer vai abalar, só te digo isso. E a gente vai usar pra fazer essa cheesecake, 3 ovinhos, 6 colheres de margarina ou manteiga. Se você quiser ostentar, indica usar manteiga, mas no meu caso mesmo tá margarina. Não dá pra virar muito esse, que é bem líquido, mas é uma caixinha de leite condensado. Um pacotinho de biscoito Maria, a gente vai triturar ele daqui a pouquinho. Meia xícara de açúcar. Um potinho daqueles grandes de cream cheese, acho que vem 300 gramas, se não me engano, que eu já joguei o potinho fora, mas ó, tá tudo aqui. E o morango em calda. Eu confesso que quando eu abri, eu falei assim, hum, escuro, tá feio. Vocês vão ver a fotinho que eu vou botar por aqui. Mas assim, foi o único morango que eu achei, e eu provei, tá bem gostoso. A única diferença do morango normal, pra esse morango em calda, é que como ele é que conserva, e tem bastante açúcar, ele é muito, mas muito mais doce, que o morango natural, realmente. O bom do morango natural, é que ele dá aquele mix do azedinho com doce, né? Hoje não teremos isso, vai ser uma experiência. Então, vamos fazer ela junto. Ok. Ok, ok. Inclusive, todos os ingredientes, estão aqui na descrição do vídeo. Então, já pega todos os ingredientes, vamos fazer essas cakes juntinho, vai ficar maravilhosa. Ai, como eu tô natalina. Ai, como eu tô natalina. Ai, como eu tô, ai, como eu tô, ai, como eu tô natalina. Primeiro passo vai ser triturar o nosso biscoitinho. Então, vambora fazer isso. Ih, meu Deus. Palmirinha. Desperdição é nada. Lembre-se, né, amores, de sempre lavar as mãos, muito bem lavadas, antes de pegar em qualquer alimento, né? Porque ninguém merece comer uma coisa que você botou a mão, sei lá, onde. Então, lavem as mãos. Não é só por causa do Covid, não. Higiene para uma vida. Não, tá errado. Falar uma coisa pra vocês, hein. É muito amor, esse calor glacial. Tá fazendo Rio de Janeiro, eu assim, montadérrima, cozinhando. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos engajar esse canal, meu povo. Hum. Palirinha, que só esse é roçando o potinho. Palirinha. Agora, nessa farofinha aqui, né, que virou uma farofinha de biscoito, a gente vai jogar a nossa margarina. Super importante, a margarina tem que estar em temperatura ambiente, como aqui no Rio de Janeiro. Ela tá derretida, praticamente. Mas isso é bom. O que a gente vai fazer é muito bom. E mistura. Isso aqui vai ficar igual uma farofinha, assim, pra você fazer biscoito. Não sei se eu já fizero biscoito, quem fez vai saber do que eu tô falando. Ela vai ficar liguentinha, mas ao mesmo tempo não vai ficar molenga demais, sabe? Vai ser tipo isso. Agora tá na hora do açúcar. É legal você dar uma peneiradinha no açúcar, viu? Tem uns que dá pra quebrar aqui, eu quebro, mas tem uns que ficou muito duro. Esses aí são que a gente tem que tirar pra não dar ruim no doce. Ó lá. Viu? E voltamos a amassar. Olha só como ela fica com uma textura de biscoito. Você vai ver que ela começa até a soltar da mão, ó. É que tá no ponto. A forma pra fazer cheesecake tem que ser, não tem outro jeito. Essas que soltam aqui. Ui! Se você fizer numa forma normal, até dá, mas não vai dar pra desenformar, né? Você vai ter que tirar assim com a colher e botar no prato. Não dá pra ficar aquela cheesecake bonita assim, aparecendo a parte do queijo e a cobertura em cima. Não, tem que ser essa forminha, infelizmente. Então vamos lá. Vamos colocar aqui espalhada na forma. Não vai dar pra vocês verem exatamente isso, mas é bem espalhadinho, tá? E depois a gente vai amassar com um copo. Sim, com a ajuda de um copo. Adoro! E amassa. Tem que ser bem amassadinha mesmo. Ó como é que ela fica, meu povo, que maravilhosa. Tá vendo? Não pode soltar, é assim que tem que ficar. Então agora, o forno médio, vou deixar por 10 minutos enquanto a gente prepara o recheio, né? Porque... delicioso. quando eu falo forno médio é entre 190 a 200 graus. Muito que bem, vamos para a segunda etapa, meu povo. vamos começar pelos ovos. Eu dou sempre essa dica aqui, se vocês forem ver a playlist que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, outros de vincina culinária. Sempre que eu vou usar ovo, eu quebro um por um, porque dessa forma você evita de botar um ovo podre na sua receita, né? Não é isso que a gente quer. Então, vambora. Leite condensado. E o cream cheese. E dispensa um pouquinho. Ó a louca. Agora eu vou tentar fazer uma experiência. Vou tomar umas duas colheres de açúcar, acho que vai ser suficiente pra dar uma engrossada nessa cauda. Enquanto a cauda tá engrossando, a massinha das quiques já tá no ponto. Eu vou tirar ela que a gente vai colocar agora o recheio. E agora ela vai ao forno por 20 minutos na mesma temperatura que já tava aqui pra assar a primeira etapa. Bom, agora a cauda vai ficar mais uns 5 minutinhos ali até realmente dar uma encorpadinha. Depois vai ficar reservada aguardando. Enquanto isso, a gente vai aguardar os 20 minutinhos pra nossa cheesecake no forno. As pessoas procuram cada vez mais alimentos naturais. Se elas querem a natureza por dentro do corpo, imagine então na pele. Foi por isso que a Davine criou o leite abacate natural. leite abacate natural da Davine. Ele é mais caro, mas oferece muito mais. Já deu uns 20 minutinhos, então vamos tirar essa cheesecake deliciosa do forno. Moris, ela tá a coisa mais linda. Daqui a pouquinho vocês vão poder ver ela, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho agora. Meia horinha, 40 minutos até ela esfriar. Quando a cauda esfriou, eu coloquei em cima da cheesecake, também fria, e foi pra geladeira por duas horas. E isso, Moris, olha que coisa mais linda está essa cheesecake. e agora chegou aquele momento que a gente reza pra Santa Xé pra tudo dar certo e desenformar ela direitinho. Ou pegar um palitinho desse de enfiar assim em bolo ou uma faca, enfim, alguma coisa que você tiver pra soltar aqui a lateral. Então vamos lá. Ups! Ah, que coisa... mais linda! Olha essa cheesecake Brasil. Coisa mais maravilhosa. Vamos à melhor parte que é o quê, né? Provar essa maravilha. Sou isso, Moris! Beiração de guerra esse aqui, tirar. queimou o fundo. Consegui cortar? Deu super certo com o morango em conserva e ele ficou com a aparência bem mais bonita depois que ele assou e ficou mais vermelhinho mesmo. Moris, façam! Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Tá incrível! entendeu? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam porque vocês vão abalar aonde quer que vocês levem isso aqui agora no final de ano. Vocês vão chegar chegando. E já sabe o que tem que fazer pro canal crescer, né? Então vamos lá. Ajuda eu. Vamos moncar até dezembro. Vamos embora, galera! Muito, mas muito obrigada por assistir até o fim do vídeo. Eu sou a Diva Mor. Até o próximo. Paz! Eu tinha uma mini árvore atrás de mim. Era pra ficar do lado, mas ficou atrás. Paz! 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 Obrigado.